E Felipão treinou a seleção brasileira nesta quinta-feira. Os esforços agora estão voltados, claro, para o jogo contra a Holanda no sábado. É a esperança de um terceiro lugar na Copa. Se a seleção precisava de apoio, a torcida estava lá. A primeira parte do treino foi com o campo reduzido. Felipão deixou de lado alguns dos titulares que participaram da semifinal. Eles fizeram atividades separadas. Só Júlio César, Fred e Maicon não entraram em campo. Ficaram na academia para exercícios personalizados. O técnico ainda não tem o time que vai enfrentar a Holanda. E aí vai uma questão particular, uma questão minha. Coloco em campo a equipe que perdeu ou faço uma ou outra modificação já por uma razão de observação para que no futuro a gente possa ter alguma ideia melhor sobre isso, sobre aquilo ou sobre determinado jogador.